Fala aí Bladers Aqui é o Fusagenis Valtryek Eu tenho 3 modos Resistência E equilíbrio Aqui é resistência Aí quando eu troco aqui E quando eu coloco aqui Ela fica em equilíbrio Aqui em cima Aqui embaixo é resistência E quando eu tiro isso daqui Ela fica em ataque Quando eu tiro isso daqui Olha pra vocês verem Ela não manda equilíbrio E como vocês podem ver Ela tá em equilíbrio Vai fazer um box aqui Peon Versus A nova Beyblade A Gênesis Valtryek Vou almoçar o box Vamos almoçar Espera aí galera Ainda só copiando Espera aí galera Vou ter que fazer isso daqui Espera aí Que eu tô montando aqui a Beyblade Pronto Eu tenho equilíbrio Vamos ver se ela consegue ganhar Quase O Peon ganhou essa batalha Vou colocar no modo ataque Tirar esse daqui Agora tá em ataque Eu fui mais bom em ataque Vamos só pro peon de novo